Então amigos, nós estamos aqui na passarela, né? Vamos aqui no meio dos devotos, né? O baiano, o dica do baiano no meio dos devotos. Vamos aqui, o pessoal marrando fita, né? O guardião deixando sua lembrança, beleza? É isso aí, ó, deixando a sua lembrancinha aqui na passarela. Isso é bom demais, dá conta. E a gente sempre encontra devotos de joelho, né? Caminhando, pagando promessa na passarela. É, vamos ver se a gente consegue achar alguns, né? Às vezes já não acha ninguém, mas sempre achamos, né? Devotos aqui, na passarela, pagando promessa. Mas você já está aqui, gente, é uma promessa. É Deus que pôs você aqui, né? Você já está cumprindo uma promessa, você já está na parecida, caminhando pela passarela. Isso é bom demais, dá conta. A gente manda vídeo para aqueles que não conhecem, né, gente? E para aqueles que conhecem, mata a saudade. É que a câmara aqui não pega, gente. Daqui da passarela você vê a Santa Metálica lá no fundo, né? A Santa Metálica é de 50 metros. Daqui da passarela você enxerga. Do beirana a torre. Lá no fundão, lá, está a Santa Metálica, 50 metros. E a gente descendo aqui na passarela, muito gostoso demais, bonito. A gente está vendo aqui os devotos caminhando, né, pela passarela parecida. Hoje o movimento é na passarela, está devagar, mas a cidade está cheia, gente. A cidade está lotada. Porque já é domingo, muitos, muitos devotos já estão indo embora a esse horário, né? Esse horário já estão voltando para casa. Já fizeram os passeios. Mas muitos devotos vão ficar na cidade por alguns dias ainda. Curtir ainda aí a quadrilha, né? É a que está na praça lá, né? É junina, festa julina, né? Já muitos devotos vão ficar na cidade ainda. Teve até em show lá na praça São Benedito. Então, muitos vêm aqui e ainda vai ficar por aqui ainda. Olha como eu falei para você. Devoto de joelho, né? Pagando promessas na passarela. Conseguimos, né, encontrar. Isto é maravilhoso. Isso é ato de fé. O baiano fica muito feliz de poder encontrar devotos aqui em Parecida, né? Pagando promessas. Isto é bonito demais. É muito bacana demais a gente poder mostrar. Ali está a basílica, né? A basílica, beleza? E aqui está o devoto, né? O devoto pagando promessas. Isto é bonito demais. Deus sabe do pedido dele, a Nossa Senhora. Sempre está abençoando os nossos irmãos devotos que estão sempre aqui na passarela de Parecida. Deus abençoe vocês, beleza? Que consiga cumprir a sua missão. Beleza, irmão? E vamos descer mais um pouquinho lá para baixo. Desculpa, perdão. E vamos... É muito bacana demais. É emocionante. O baiano se emociona. Quando encontra, né? Devotos, né? Pagando promessas aqui. É. Beleza? É. Pagando promessas aqui na passarela de Parecida. Isto é bom demais dar conta. E vocês aí que não conhecem, nunca viram isso? Então, a gente manda vídeo, né? Para aqueles que não conhecem, a gente manda vídeo. E para aqueles que conhecem, mata saudade. Você já passeou na passarela em Parecida? Você já passeou? Então, diz a sensação que você sente, né? De estar caminhando aqui na passarela de Parecida. É uma delícia, né, gente? A gente tem um ato de fé. A gente vê o Santuário Nacional. A gente olha para os lados. A gente vê os pontos turísticos. A gente vê a Santinha abandonada no morro. Vê o passeio de bondinho. A gente olha do lado. A gente vê a feira livre. Né? A torre, o museu. A sala da Capela das Velas. Então, a gente vê muita coisa bacana aqui. Tudo pertinho, né? Vocês... Quem está subindo essa mão de lá de cá, gente? Vai lá, sentindo a Basílica Velha. E descer para o Centro Velho e a Parecida, né? Vai lá, descer para as lojas. Dá para sair na feira aqui também, gente. Por aqui dá para sair na feira. E pelo pátio também, lá embaixo também. Dá para sair também. Olha quanto ônibus. Está lotado embaixo de ônibus, gente. Olha que bacana. Beleza? Mas a gente está aqui mostrando para vocês o movimento da passarela. Mais devotos pagando promessas. Se não me engano, amados. Se não me engano. É muito bacana. Isso o baiano gosta de mostrar para vocês aí. A dica do baiano aqui na passarela de Aparecida. Mostrando os devotos, né? Caminhando pela passarela. Isso é bom demais. Santuário Nacional, a Casa da Mãe. Isso é gostoso, gente. Maravilhoso. E o baiano está aqui. Olha que alegria. Beleza? O baiano está aqui. Que alegria. O baiano vai serra esse vídeo por aqui, gente. Então, amigos, a gente tem uma passarela. Nós gostamos de mostrar isso, a fé dos nossos irmãos católicos, né? A fé. A gente resiste, né? Manda para vocês. Que Deus abençoe, né? Nossa Senhora atenda o pedido desses nossos irmãos devotos, né? Que vai indo, né? É de joelho. É muito bacana demais. Se a gente mostrar a fé dos nossos irmãos católicos aqui na Aparecida. Isso que é bom demais da conta. Você vê? Já encontrei três devotos, né? Caminhando aqui de joelho aqui pela passarela. E começou a aumentar, gente. Começou a aumentar o povão. Começou a aumentar. Isso que é bom demais da conta. Beleza? E a gente vai ter ela mais na frente. Eu não vou fazer toda a passarela. Mas já o que eu queria ver, eu já queria encontrar, já encontrei. Isto é lindo demais. Isto é bom demais da conta. Que bacana. Então, vamos se encerrar por aqui, né? Queria ver essa mãe de querido, nossa senhora Aparecida. E a gente despede esse vídeo pedindo a mãe de querido. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui. Fique com Deus amado. Tchau. Fui. 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 Obrigado.